CAPÍTULO 567 VITÓRIA ORIGINAL Não apenas estava a ala oeste, onde a família Yun estava localizada, o salão inteiro estava cheio com o som das pessoas gritando para Yun te abandonar imediatamente a competição. O mundo todo sabia o quão aterrorizante Huayren era. Não apenas sua habilidade era anormalmente alta, ele também era extremamente brutal e violento. As pessoas que o encararam no passado ou foram mortos ou aleijados, mesmo um grave ferimento era considerando sair ileso. Ninguém queria ver um gênio sendo aleijado sob as mãos de Huayren. Aqueles que sabiam sobre as ambições do Duque Huay estavam extremamente certos que se Huayren lutar, ele definitivamente mataria Yun te bem na arena. Agora que Yun te tinha usado quase toda a sua profunda energia, ele estava meio ajoelhado no chão. Seria impossível para ele sequer ter meios de lutar. A atitude que Duque Huay teve mais cedo, como se estivesse no controle de tudo e, seu leve sorriso tinha desaparecido há muito tempo. Desde que Yun te venceu a terceira disputa, sua expressão tinha começado a parecer inquieta e estava agora ainda pior. A razão que ele sugeriu a competição entre a ala leste e a ala oeste era para expulsar a família Yun completamente da formação das famílias guardiãs e, ao mesmo tempo pisar sob o ímpeto e dignidade das forças que eram leais à pequena imperatriz demônio. Após Suzy Zan perder, ele estava rindo tão alto em seu coração, porque tudo estava indo bem como ele planejara. Esse cenário de pisotear sob todos seus oponentes já tinha o feito se imaginar se tornando imperador do demônio ilusório. Mas agora, ele não podia mais rir. O cenário deles desfrutando do prazer de torturar e dominar o outro lado foi esmagado por Yun te sozinho num instante. O jovem duque do seu palácio do Duque Huay e o jovem duque do palácio do Duque Jô usaram todos seus poderes e cartas trunfos também. Porém, não apenas eles foram incapazes de matar Yun te como desejavam, todos eles perderam miseravelmente e, foram gravemente feridos por Yun te. Embora com Huay e Renu no outro lado, sua ala leste ainda assim venceria no fim, o objetivo deles de demolir completamente o oponente tinha falhado completamente, ao invés disso, eles tinham aumentado o ímpeto do outro lado e, até mesmo aumentaram o ímpeto da família Yun. Duque Huay, que sempre teve tudo sob controle, falhou completamente dessa vez e até mesmo sentia-se arrependido. Se ele tivesse outra chance, ele absolutamente não instigaria essa competição. Enquanto a audiência inteira estava gritando para Yun te desistir na última rodada, Duque Huay rangeu secretamente seus dentes. Se eles não matarem Yun te acidentalmente na arena hoje, onde isso seria perfeitamente justificável, então seria ainda mais difícil matar Yun te junto da proteção mais sólida da pequena imperatriz demônio e da família Yun que viria amanhã. Nessa hora, esse Yun te, cujo talento e potencial deixaram até mesmo ele, Duque Huay, com medo, certamente se tornaria um espinho venenoso em seu coração. Ele não seria capaz de comer, dormir ou ficar calmo pelo resto dos dias. Mas não importa o quanto toda a audiência gritava, não havia quaisquer sinais de Yun te de render. Após ele ofegar violentamente por um tempo, ele segurou no cabo da sua espada e levantou-se lentamente. Ele olhou para a ala leste e, disse sem pressa, ainda não há outra pessoa. Por que ele não saiu ainda? Vocês caras ficaram sem pessoas qualificadas para enviar. Uma vez que as palavras de Yun te foram ditas, todos na ala oeste estavam chocados. Mesmo Su Xiangna não se importou com mais nada e começou a gritar alto, Yun Che, você já lutou o suficiente, não participe da última rodada. Maior ambição abaixo dos céus gritou diretamente para Yun Kingung, Kingung, por que você não tirou aquele garoto de lá? As sobrancelhas crescentes da pequena imperatriz demônio se inclinaram levemente, então ela repentinamente abriu sua boca e disse, Yun Che, a habilidade da última pessoa do outro lado que ainda tem que sair, é muito mais forte do que você imagina. Você já lutou cinco rodadas seguidas, exauriu a maior parte da sua profunda energia e, quase não tem força para continuar. Você tem certeza que quer lutar a última batalha? Yun Che disse sem nenhuma hesitação, embora minha força foi enormemente exaurida, eu ainda não perdi. E já que ainda não perdi, é claro, continuarei lutando. Eu, Yun Che, já perdi antes nessa vida, mas eu nunca me rendi voluntariamente. As sobrancelhas crescentes da pequena imperatriz demônio travaram firmemente e seus olhos mostraram profundamente um sinal de aviso, você pensa que sua persistência é nobre. Ruff Um verdadeiro homem sabe quando resistir e quando render-se, quando avançar e quando recuar. Não há valor em depender apenas de persistência precipitada. A maioria das vezes, isso é apenas uma ação de um tolo desejo pela morte. O aviso das palavras da pequena imperatriz demônio foi claro o suficiente, mas Yun Che riu e disse, eu, Yun Che. Nunca me imaginei uma pessoa tola. Pequena imperatriz demônio, quem é você para dizer que eu definitivamente perderei minha última rodada? Mesmo encarando a pequena imperatriz demônio assistindo-o intensamente, Yun Che não recuaria. A pequena imperatriz demônio não disse mais qualquer coisa, deu silenciosamente uma olhada para Yun King Gong e disse friamente, se você insistir, então vá em frente. Duke Huai, cujo coração originalmente estava cheio com ódio e aborrecimento, estava aliviado. Ele olhou perversamente para Yun Che e começou a rir friamente e em silêncio, o talento e potencial desse garoto são realmente chocantes, mas ele é muito jovem e imprudente depois de tudo. Ele não desistiu quando havia uma maneira de sair. E deliberadamente corteja a morte. Yun Che depois de tudo, é de fora da cidade imperial do demônio. É muito provável que ele não esteja ciente do quão assustadora a força de Huai Ren seja, então ele sonha em usar o último suspiro da sua energia para fazer um último esforço. Tendo pensado isso, as sobrancelhas de Duke Huai tremeram novamente. Por que Yun King Gong não foi para tirar Yun Che forçadamente da luta? Era possível, que Yun Che ainda tinha uma carta trunfo. Duque Huai travou suas sobrancelhas e pensou profundamente. Pela força média que Yun Che tinha exibido nessas cinco disputas, para as mudanças em sua respiração, para seu estado exausto no qual era absolutamente impossível ser um ato, ele pensou por um bom tempo, mas ainda assim não podia pensar em nenhuma possibilidade para Yun Che derrotar Huai Ren. Ao menos que o céu subitamente deixar cair um feroz raio enquanto os dois estiverem lutando e matar Huai Ren. Nesse momento, ele repentinamente percebeu o firmemente cerrado punho esquerdo de Yun King Gong. Embora Yun King Gong tinha selado firmemente sua profunda energia na palma de suas mãos, após Duque Huai examinar com sua mente congelante, ele ainda foi capaz de sentir claramente uma alta densidade de profunda energia de raio. Isso explicava tudo. Esse Yun Che era muito orgulhoso e arrogante, Yun King Gong temia que se o tirasse forçadamente da competição, isso iria ferir sua dignidade e ele iria ressenti-lo, então ele queria agir e resgatar Yun Che no instante que ele estivesse lutando contra Huai Ren. Duque Huai imediatamente começou a rir friamente. Já que ele sabia sobre as ações de Yun King Gong, ele tinha a absoluta confiança que ele seria capaz de pará-lo antes dele resgatar Yun Che. Ele o pararia de tomar a liberdade de interferir com a competição e, o parar seria perfeitamente justificável. Rer! Mate-o! 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 Duke Huai enviou três transmissões de som consecutivas de Mate-o para o Duke Huai Ren numa voz profunda mostrando o quão forte sua intenção assassina era. Como pai do Duke Huai Ren, ele naturalmente era o que melhor conhecia o temperamento de Huai Ren. Ele era naturalmente cruel e brutal, seu maior prazer vinha de torturar seu oponente, mas ao mesmo tempo ele também era extremamente arrogante. Ele quase nunca levava ninguém seriamente e, por causa da sua personalidade, quando ele encararia Yun Che, era muito possível que ele arrogantemente o daria tempo para recuperar sua força e, desdenharia lutar contra alguém que estava exausto. Dessa maneira, ele o lembrou dizendo Mate-o! Três vezes. As pálpebras de Huai Ren tremeram quando ele recebeu a transmissão de som do Duke Huai. Ele bufou levemente entre suas narinas e, levantou-se lentamente. Passo a passo, ele caminhou em direção à arena sem pressa. Do momento em que se levantou, ele atraiu a atenção de todos e tornou-se o centro da atenção. Ele não liberava alguma aura de profunda energia, mas as pessoas que estavam o assistindo, sentiam claramente uma pressão extremamente pesada. A expressão das pessoas na ala oeste que conheciam bem a força de Huai Ren tinham todas se tornado rígidas. Contudo, quando Huai Ren estava bem diante de Yun Che, Yun Che ainda assim não tinha dado sinal algum de se render como eles esperavam. Ao invés disso, ele estava em pé e, olhando bem nos olhos de Huai Ren. Por favor! Não seja morto! O vários grandes patriarcas podiam somente suspirar pesadamente em seus corações. Huai Ren ficou de frente para Yun Che. Seus olhos ligeiramente estreitos estavam cintilando com uma luz extremamente perigosa. Seu corpo já era incomumente alto, acima disso, cada um de seus músculos estavam inchados. Apenas sua figura sozinha já impunha uma pressão assustadora. Embora ele não liberou sua aura, havia uma pressão invisível e, ela já tinha pressionado no coração e alma de Yun Che. A força desse cara não é menor que a do número um abaixo dos céus da raça élfica. Jasmine disse friamente. Você é bem mais fraco que ele. Mesmo se você estivesse em sua melhor condição, não há provas de que você perderia ir contra ele, sem mencionar agora que você tem somente 10% da sua profunda energia e força sobrando. Eu realmente não sou tão forte quanto ele. Yun Che respondeu enquanto puxava por ar, mas isso não significa que não posso derrotá-lo hoje. Jasmine bufou suavemente e disse, sob a regra que sair da arena conta como uma derrota, realmente é possível para você derrotá-lo. Mas você precisará de sorte o suficiente. Minha sorte nunca foi ruim. Rmfduk Huai Ren bufou suavemente em desprezo e arrogância. Ele cruzou seus braços sobre seu peito e olhou para Yun Che indiferentemente, já que você foi capaz de derrotar o irmão mais novo deste duque, você mal se qualifica para ser o oponente deste duque. Este duque sempre desdenhou lutar contra alguém que já usou quase toda a sua profunda energia, mas você é ainda menos digno para este duque desperdiçar tempo. Ele não tirou uma arma, apontou para Yun Che com um dedo e, acenou seu dedo em desprezo, você pode atacar agora. Ré. Yun Che riu friamente, rindo com ainda mais desprezo, como esperado, as pessoas do seu palácio do duque Huai são somente um bando de lixo que sabem apenas falar. Embora eu tenha agora menos de 10% da minha profunda energia, isso é suficiente para derrotar lixo como você. Com a força e prestigio de Huai Ren, ele nunca tinha ouvido ninguém dizer algo assim para ele desde seu nascimento até agora. Ninguém jamais teve a habilidade ou a coragem de ser tão presunçoso na frente dele. Os olhos do duque Huai Ren estreitaram lentamente. Ele não ficou louco, ele apenas riu levemente, conforme um olhar frio de brutalidade brilhou no fundo de seus olhos, com apenas você. De repente, a transmissão de som do duque Huai foi enviada para seus ouvidos, pare de tagarelar com ele e mate-o imediatamente. Sim. Apenas eu. Seguido por um clé, Junty puxou sua espada pesada do chão. Um tipo de pesado e ainda insolente poder foi instantaneamente liberado e, isso fez Huai Ren tremer levemente suas sobrancelhas. Mas isso meramente o fez tremer suas sobrancelhas, isso ainda foi seguido por um sorriso seco e desdenhoso. Junty parecia não ter percebido que a totalidade da sua força não era suficiente para ameaçar Huai Ren. Ele ergueu sua espada pesada e rugiu profundamente, deixe-me ver por quanto tempo você pode aguentar sob o ataque da minha espada. Rá! Junty deu um passo, balançou sua espada pesada e, sua pessoa inteira era como uma flecha disparada na direção de Huai Ren. Seu movimento também fez as expressões de todos na ala oeste extremamente rígidas. Os vários grandes patriarcas tinham todos se levantado e, a expressão de todos estava incrivelmente nervosa. Embora Yunqing Gong não se levantou, sua mão esquerda já tinha sido silenciosamente colocada numa posição horizontal diante de seu corpo. Uma onda de tempestade furiosa veio de frente, fazendo as roupas de Huai Ren flutuarem e fazer barulho. Mesmo que Junty tinha exaurido a maior parte de sua força, o poder da espada pesada continuava extremamente feroz. Contudo, isso não fez Huai Ren mostrar qualquer expressão de preocupação. Ele ergueu seu braço direito sem pressa e, abriu seus dedos. Ele atualmente queria pegar a espada pesada em suas palmas. O canto de sua boca mostrava um sorriso desdenhoso, Ré, você está se superestimando. Todos no salão viram claramente o quão assustadora a espada pesada de Junty era e, ainda estavam assustados por isso. Mas ninguém pensou que as ações que Huai Ren que parecia extremamente despreocupado foram feitas porque Huai Ren tinha um desejo de morte. Porque com os poderes de Huai Ren, ele realmente tinha a habilidade para fazê-lo. As ações de Huai Ren fizeram Junty travar ligeiramente suas sobrancelhas. Enquanto estava mudando sua posição numa velocidade extrema, ele estava se aproximando de Huai Ren. Num piscar de olhos, havia somente seis metros de distância deixados entre eles. Nesse momento, a figura de Junty subitamente diminuiu de velocidade e, seus olhos imediatamente liberaram um misterioso brilho azul celeste. A figura de um dragão azul celeste apareceu e brilhou atrás de Junty, seguido por um prestigioso e dominante rugido de dragão que tremeu o universo inteiro como se viesse do céu. Domínio alma do dragão Para manter o consumo de sua energia mental no mínimo, esse domínio alma do dragão cobriu somente 33 metros, mas aquele grito de dragão que veio do dragão Ejar primordial continuou ressoando por toda a cidade imperial do demônio e, abalou violentamente o coração e alma de todos presentes nesse salão. Especialmente a raça dos demônios que possuíam as linhagens das bestas, sob o grito de dragão dos reis das bestas, cada um deles estava chocado e, suas almas tremeram involuntariamente. Como uma raça de dragões verdadeiros, todos da família Chiang expressaram pânico em seus rostos. Suas almas de dragões estavam agitadas, mas, eles quase quiseram se ajoelhar no chão e começar a reverenciar. Isso? Isso? O que é isso? Isso é um grito de dragão. Um par de olhos azuis celeste que eram tão profundos como o céu e tão brilhantes como as estrelas se abriu a três pés acima da cabeça de Yun-Ti. Sob o grito de dragão que tremeu os céus e a força aterrorizante da alma do dragão, o corpo inteiro do duque Hoi-Ren estava tremendo. Sua expressão tornou-se instantaneamente rígida, então foi seguido por um forte sentimento de medo. Suas pupilas se contraíram rapidamente e mesmo seu corpo parecia estar tremendo levemente. Mesmo se a força de Yun-Ti fosse bem mais fraca que a de Hoi-Ren, mesmo se Yun-Ti já estava extremamente exausto, a intimidação que vinha da alma do deus dragão. Com os poderes de Hoi-Ren, mesmo se ele tinha resistência mental, continuava impossível para ele se defender, sem mencionar agora, quando ele não estava em guarda. Purgatório Enfrentando o poderoso Hoi-Ren, mesmo se ele estava afundado dentro do domínio alma do dragão, Yun-Ti ainda tinha que ser cauteloso. Ele reuniu todo o seu poder e, a figura da fênix cintilou e apareceu em seu corpo. O grito da fênix assobiou nos céus enquanto usou sua velocidade e poder que era várias vezes mais forte que antes e atacou violentamente na direção de Hoi-Ren. Disse aqui. Dança empírica da asa da fênix. Em termos de força, Hoi-Ren era bem mais forte que Yun-Ti, mas quando o perigo estava se aproximando, ele acordou abruptamente um pouco enquanto esticou seus braços com dificuldade e bloqueou a frente de seu corpo. Porém, após 30% dele terem despertado, os outros 70% eram medo e o colapso de sua fé. Seus poderes defensivos não estavam sequer a 30% do seu normal. Ele foi capaz somente de se abraçar por um instante, então foi duramente nocauteado sob o impacto violento da dança empírica da asa da fênix. Yun-Ti foi nocauteado para trás pela onda de choque, mas antes dele sequer ter pousado, a espada punidora dos céus já tinha balançado uma vez mais. Um lobo azul com chamas escarlates rasgou o espaço e, atacou impiedosamente Hoi-Ren, que continuava de cabeça para baixo no ar. Golpe-lobo-fênix do céu Como um meteoro voando através do enorme salão imperial do demônio, a dança empírica da asa da fênix seguida por um golpe-lobo-fênix do céu, arremessou o corpo inteiro do duque Hoi-Ren cruzando metade do salão imperial do demônio, cruzou os assentos e o causou a colidir severamente nas paredes mais ao leste do salão. Seguido por um violento tremor na parede, o corpo inteiro do duque Hoi-Ren foi esmagado na parede do leste, conforme incontáveis rachaduras se espalharam loucamente.